Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Mais um vídeo de Chess Rush, isso aí galera, Chess Rush tá de volta Depois de dois vídeos em sequência de Arena of Velo, agora trago um de Chess Rush pra galera aí Que tava aguardando, tava cobrando há bastante tempo E pessoal, é o seguinte, atualmente eu tô fazendo live na Steamcraft, como vocês sabem A partir das 11 horas da manhã, que vai mais ou menos até umas 3 da tarde por aí Eu só tô fazendo live de Arena of Velo, vamos comprar esses dois aqui Só tô fazendo live de Arena of Velo, porém, eu gostaria também de fazer live do Chess Rush Pelo menos uma vez na semana, tá bom? Isso vai acontecer, porque a galera pede bastante, a galera que gosta do game Porém, eu preciso de público na Steamcraft pra tá assistindo, tá bom? Então quem puder já tá seguindo aí, o canal tá na descrição Tem link também pra download, pra iOS, Android Peguei o ventilador aqui, que tá um calor da gota no Nordeste, meu filho Então vamos lá galera, ó, seguinte Eu acabei de chegar no... É no Bispo, tá bom? E eu tô vencendo com muita tranquilidade Tô aumentando bastante o winrate da minha conta Que tá cada vez melhor Eu tô sempre ficando aí entre os 3 primeiros Primeiro lugar, tranquilamente E hoje eu vou mostrar pra vocês aí o que eu tô fazendo exatamente pra conseguir isso Ó, vamos fazer o seguinte aqui, deixa eu ver Ahn... Tem um feiticeiro ali, outro feiticeiro, cara Eu vou colocar esse maluquinho aqui em campo Dá uma ajudinha Por enquanto, não veio nada interessante Galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu fiz pra chegar no Bispo, tá bom? Então, eu espero que vocês absorvam bastante dicas Que eu vou tá passando no decorrer da gameplay, tá bom? Então presta atenção Porque tem muita dica boa vindo aí Ahn... então vamos lá, vamos embora De início vamos trabalhar aqui pra gente pegar só o básico mesmo da composição que queremos Ou o Heróis Fortes pra dar uma segurada nesse elegame É... meu objetivo primário é sempre pegar os 50 cristais de mana Pra poder tá trabalhando com os juros, tá bom? Trabalhar os juros pra sim ganhar vantagem sobre os adversários que não fizerem o mesmo Ó, eu vou tá pegando agora aqui Esse daqui que vai nos ajudar muito nesse início Vou pegar esse garotinho Vender esse Botar esse em campo Que aí eu pego combo de fera, tá bom? Combo de fera Que nos ajuda bastante nesse momento aqui inicial Ahn... tem alguma coisa aqui pra equipar? Tem, já vamos colocar aqui no... qualquer um Pronto, os recomendados mesmo Vamos tentar vencer esse primeiro round, por isso que eu quis garantir logo ali Um combo E esse sapo aí ajuda demais, mano Porque ele fica invocando aqueles jirinos E isso ajuda muito O cara tá com combo de peludo ali Tá bom? Ele tá com combo de peludo Mas eu acho que é só esse mesmo combo que ele tem É o Kali Cadê o Kali? Aqui, ó É isso aí Só um combo que ele tem Eu acredito que dá pra vencer, mano Não deu Ficou só meu jirino, infelizmente Galera, ele acabou Vencendo porque os personagens Acabaram um Calterando o outro ali É, realmente Peludo, peludo é forte, mano Não é um combo fraco, não Mesmo eu com três combos Apesar que Dois dele é o justiceiro demônio Então Não vai ter aquela sinergia Com o restante dos personagens Mas vamos lá Peguei outro suíno Ok Pra... É... Vamos fazer o seguinte Vou pegar esse vazio O feiticeiro Tá bom Vamos aumentar o slot E colocar ele Porque agora o negócio É pra ganhar, né, meu parceiro Bora ganhar Bora ganhar Opa, motinha Pode passar, fio Aê Importante, galera Lembrar que O interessante É que não é você vencer Só os rounds É vencer o jogo Então, às vezes Você perde as partidas iniciais Isso não quer dizer Que você vai perder o jogo Em si É, a partida inteira Fica tranquilo, cara Tenta trabalhar Pra pegar os juros Monta só um time Que não seja muito fraco De início Pra você não perder muitos pontos Por isso que eu dei essa melhorada Daí na equipe Fiz essa melhoria De acrescentar mais um Aquele feiticeiro do vazio E agora aí Tamo com Um time um pouco mais forte Eu vou fazer o seguinte A partir daqui, galera Eu vou comprando Só alguma coisa Que for realmente necessário Que não for Vou dispensando Mais uma Pode passar O que foi interessante É pra nossa composição Vou estar adquirindo Porém Eu não vou estar atualizando Nenhuma vez Até ter no mínimo O oitavo slot Sai o oitavo slot Enquanto não tiver Oito slots Eu não atualizo Tá bom? Ó Ahn Vem o interessante aqui Que é esse Demônio Eu vou vender esse Tá bom? Vou colocar esse no lugar A gente pega Combo de mago Também Tá bom? Estamos com o combo de mago O time ficou um pouco Mais interessante Carro de som Aqui a minha rua É uma maravilha Vamos pegar agora Esse fera aqui Só pra deixar guardado mesmo Eu ainda não tenho certeza Se eu vou fazer o combo De guerreiro Ou de cavaleiro Mas de preferência Cavaleiros Porque eles estão realmente Muito no meta Estão muito fortes Todos os tops Global Do nosso servidor Eles estão focando Nessa Nesses personagens Nessa categoria aí Cavaleiros e caçadores Cavaleiros e Goblins ali Com Com magos Que tá bem forte mesmo Ó O bordo aqui Tá forte O maluco já Ele tem dois cavaleiros Ali ó Como eu falei Todo mundo fazendo cavaleiros Todo mundo fazendo cavaleiros Ó Vamos embora Vamos aguardar Pra tentar pegar os dez Aqui ó Se vinha algo bacana Eu vou tá adquirindo Eu tenho um cavaleiro até agora Se vinha outro aí Sucesso A gente já garante o combo Aguardar um pouquinho Parece que tem uma luta eterna Ali de uma vida Ó lá Acabou agora Perfeito Vamos lá Bom Veio o vazio de novo Veio o vazio de novo Cara Eu não vou tá adquirindo esse vazio Eu não vou tá comprando nada Estamos com dez agora galera É o seguinte Vou contar com a sorte De pegar alguém Que eu possa vencer Pra não perder mais life Porém Eu tenho dez cristais de mana E eu quero Obter O primeiro juros Tá bom Eu quero esse primeiro juros Então não estarei Gastando dessa vez Beleza Então vamos lá Vamos embora Eu tenho que posicionar Melhor essa estrutura De equipe aqui É Pra poder acertar ali Em cheio O especial do Meu mago ali Demônio Vamos ver se ele vai conseguir Acertar aqui É Foi mais ou menos Mais ou menos Só que o vazio acertou Em cheio ali Tá causando um bom dano Dá pra vencer Se eliminar rápido um deles Eliminou Ah Mas aquela garotinha Sônica ali É chata hein Galera Acabamos perdendo Mas É Dos males Foi o pior Apenas um do adversário Então sofremos ali Dois de dano Tá tranquilo Estamos com 93 Não estamos nem Entre os três últimos Ó Nosso hino foi pra duas estrelas Veio mais um cavaleiro aqui Vamos tá tirando agora aqui Esse feiticeiro Que não tá combando nada Tá bom Não tá dando combo nenhum Vamos colocar esse cavaleiro Agora sim Dá pra colocar esse garotinho aqui Mais centralizado Junto com esse Tá bom Ah Acho que tá legal Pronto Tá legal Nesse momento galera Nossa equipe ficou um pouquinho Um tanto Fortinha Ficou um pouco forte mano Eu vou colocar Vou colocar nesse aqui mano Nosso time ficou um pouco forte Porém o adversário parece que tá um pouco melhor ali hein mano Pois ele tem já dois de duas estrelas Eu tenho um só Cara não morre sapão Não morre Tem que invocar mais girinos Porque o negócio vai ficar brabo Invoca rapazão Invoca Vai invocar agora Invocou Aí Ainda a esperança Ainda a esperança Vamos vencer galera Vamos vencer Beleza Ganhamos Show Estamos aí com os juros Tudo tranquilo aqui Só vou comprar agora Se for realmente necessário Nossa compa já tá bem estruturada Meu foco aqui É pegar logo esses juros Cara Porque é assim que se vence Ó Não veio nada Então rodada de economia Eu poderia Poderia tá aumentando o slot pra seis Mas eu não quero agora Pois eu vou perder um de juros É Eu prefiro até Arriscar perder um ou dois Ou três pontos aí Mas eu acredito que mesmo assim Ainda dá pra vencer Cara Dependendo do adversário Ainda dá pra vencer Alguns já estão com seis slots Outros não Porém o cara que mais tem cristais de mana até aqui Sou eu É importante aumentar o sexto slot agora Pra poder ter chances de vir aí É... Os cinco porcentos de épico Porém eu não vou fazer isso agora Cara Na próxima Eu posso tá fazendo Tá bom Ó Vamos ver Essa parece que eu vou perder Porque o time adversário Realmente tá muito Muito forte Mesmo que aumentasse o slot Eu vou perder uns dez de vida aí Eu acho Ou menos Os oito Foi isso aí Oito Eu fiz a conta rápida ali Pra quem não sabe Mais ou menos Como funciona essa questão do dano Que você vai sofrer É de acordo com a quantidade de personagens E estrelas Que esses personagens sobram Que sobraram Que ficou em campo Então aí como ficou cinco Teve... É... Eu não sei quantas duas estrelas Na verdade Mas tinha alguns aí De duas estrelas Eu não tenho certeza Bom Mas deu aí oito de dano Como mencionado Ó Viu o cavaleiro Tá bom Voltei a comprar Dessa vez Não tem como pegar os juros Aí eu vou fazer o que? Aumentar slot Aumentei slot Agora eu coloco aqui Esse outro cavaleiro Aqui no lado Beleza? Vamos lá Tamo com seis slots Dessa vez tem chance De vir aí Um épico Pra gente Nossa composição Não tá mais Tão forte assim Pra tá vencendo outros Eu acredito que eu posso Tá perdendo Dependendo de quem for O adversário Bebam água Crianças Bebam água Bom, beleza O cara tá com combo ali De... Guerreiro Isso aí Guerreiro E peludos É forte Pra um início de jogo É sensacional Porém Eu acho que não vai ser o suficiente Pra ele vencer não Apesar que ele invocou ali Muitos pets Lobos E tudo mais Nós também estamos invocando pets Então tamo na vontade Já tem dois girinos lá atrás Dois girinos Vitória Galera Nice Conseguimos pegar um adversário Kylie É um adversário Que podemos vencer Tá bom Espero pegar mais vezes Aí na frente Agora meu trio de ursos Galera Seguinte Vê esse guerreiro insano Que não é da minha compra Porque ele é um guerreiro Claro Eu vou tirar esse cavaleiro Tá bom E vou colocar ele Por quê? Porque dessa forma Eu vou pegar O combo de goblins Beleza? Combo de goblins Então temos aqui Combo de cavaleiros Temos o combo de magos Tem o de goblins Tá bom? Aí tem um demônio aqui também Então tá show de bola Nossa equipe tá forte Nossa equipe tá forte Só vomitão minha gente Só vomitão Agora dá pra peitar os malucos aí E dessa vez Com esse Esse insano Dá pra correr atrás aí Pra pegar logo Esses 50 Cristais de mana Que aí o jogo fica tranquilo O cara que pega O primeiro 50 Que está de mana E começa a trabalhar os juros É o que vence o jogo Geralmente é assim Pronto Vamos lá Simbora Simbora Se vinha coisa boa Melhor ainda Ó Vem coisa boa Já comprei Só vou comprar Se vinha o que O que é da nossa compra Tá bom? Se for da nossa compra Eu tô adquirindo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui vai tirar Pão de espera Vou deixar assim mesmo Tá legal Tá legal O time tá legal O time tá legal Tá legal Tá legal Eu não vou mexer na equipe não Galera Bora deixar assim Eu tô com 30 Cristais de mana Então terei 3 De juros Cara Eu tô em quarto No jogo Porém eu acredito Que vai dar pra vencer Lá na frente Não esse round Aqui Eu não sei se vai dar pra vencer Esse round Mas eu acho que o jogo Temos grande possibilidade De tá vencendo Tá bom? O problema é que agora Não temos front line O cara Nosso front line É esse que tá sendo o problema Perdemos esse round Aqui Como eu falei Não tinha certeza Se poderia vencer Tiramos o 2 de estrela Dele pelo menos Tá tranquilo Tirou o 2 de estrela Tá tranquilo Tá tranquilo Esse era o problema Ia sofrer muito dano Não sofri tanto assim Então tá tranquilo Deixa eu ver Como é que tá Os cristais de mana Bora dar uma olhadinha Agora dá pra dar uma olhadinha Na equipe Tão fazendo muito mechas Ali pelo que parece Tem um que tá fazendo Uma composição ali De demônios Pelo que parece também Bom Não veio nada De muito interessante Pra gente Não veio uma humana Ali feiticeira Não vai dar pra combar Eu podia substituir Por outro aqui Mas não vai dar muito certo Então galera Não vamos gastar Isso aí Jeff É isso aí Não vamos gastar Dessa vez Vamos deixar da forma Que está Da forma que está Esse aqui só tá dando Combo de fera Se vier um fera Um pouquinho mais forte Eu substituo Eu tenho que tentar Vencer com essa equipe Que eu tenho Bora pegar esses juros Galera Olha a Kylie Kylie eu venci lá atrás Só que agora Dessa vez Não tem como pra mim Porque ele tá com todo mundo Duas estrelas Com exceção desse match Aqui mano Mas ele Não importa muito Porque o importante É o combo dele Quem tá com o combo Quem tem a sinergia ali Tá tudo duas estrelas Então não vai dar pra vencer não Meu querido Mas tirando alguns Duas estrelas Ali dele Tá tranquilo Tiramos alguns Tá bom Sofremos aí um set É isso aí Sofremos set De dano Calculei ali rapidinho Pela quantidade de personagens Que tinha Beleza Aí Tá bom Ó Veio esse aqui Eu vou pegar Só pra dar uma segurada Tá bom Vamos botar esse aqui pra trás Ele tem que tancar mais E deixa eu ver Eu vou comprar esse daqui Já que eu não vou pegar o juros Só pra deixar guardado Porque se vinha outro dele Eu boto duas estrelas Só pra dar uma segurada agora Mas não é da nossa comp final Tá bom pessoal Eu tô apenas tentando sobreviver aqui Tentando sobreviver Nossa comp tá interessante Tá interessante Vamos dar uma segurada Já tem um É Três tipos de cavaleiros Diferente Isso é bom Mas precisa demais Precisa demais Próxima rodada Eu já vou ter 100 Cristal de mana Cara Se vencesse essa Seria sensacional 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 Mas não vai dar Não Bom Sofrendo menos aí De 10 de dano Tá tranquilo Opa Nossa Garota sônica É um saco Mano Boa Boa Mata mais um Mata mais um garoto Mata mais um garoto Vai 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 Ah Quase galera Quase Sofri 6 de dano Eles tinham 3 de 2 estrelas Cada um Então sendo assim 6 de dano Como eu falei Estrela e quantidade de personagem Tá bom 6 de dano Não foi algo muito Nossa Muito alto não Tá tranquilo Como vocês podem ver Ninguém Entre os adversários Tem 50 cristais de mana Ainda vai aumentar Aqui a galera Agora Mas mesmo assim Não chega nem perto Mais um cavaleiro Dessa vez eu botei ele Para 2 estrelas Tá bom Eu não vou estar adquirindo Gula E nem esse outro fera Também guerreiro Porque eu não estou Com o intuito De focar Em guerreiros Tá bom Meu intuito aqui É focar Em cavaleiros A menos que Venha mais Lá pra frente Se venha mais Então no caso Vamos vender esse Vamos comprar o Gula Vendi só pra comprar O Gula E vou comprar Esse outro Tá bom Comprar esse outro Se eu vencer Completo 50 Eu pego 5 de juros Todo jeito Porque vá que Na próxima rodada Venha muito Venha 2 épicos De guerreiros Aí a gente já muda A composição pra guerreiros Mas eu preciso De 5 de juros Bora Tem que vencer Tem que vencer Tem que vencer Meu parceiro Vai cair ali Vamos vencer Vai dar pra vencer Já caiu 2 estrelas dele Tirar a garota sônica É sucesso Quer dizer Garota sônica Não Ali é o É o punho de aço Punho de aço Vencemos Galera Vencemos Tá safe Pegamos mais um 50 5 de juros Sucesso Galera Sucesso Agora os lobos de fogo Vê o cavaleiro Pronto Só vou comprar isso Tá bom Só vou comprar isso Vamos colocar esses dois garotinhos Aqui pra frente Porque esses lobos São assassinos Eles vão pular na back A gente tem golpe crítico Colocar esse aqui pra frente também Apesar que eles são muitos Eles vão se dividir É melhor colocar aqui Senão eles vão atacar os magos Esse guerreiro insano Ele tanca muito Tá safe Tá safe Pronto O guerreiro insano Tá atacando dois Ao mesmo tempo ali É brabo Tô falando O guerreiro insano É brabo O bicho é sagaz Pronto Vencemos essa rodada A vitória vai ser nossa Tá sossegado aqui Tá sossegado 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 Próxima rodada Já posso estar pegando O sétimo slot A galera já tem Tem um com o oitavo slot Mas tá tranquilo Demorou mas cheguei Agora é trabalhando juros O cara que tem oito slots Também tá sem nenhum Cristal de mana Então ele tá lascado Agora que ele vai sofrer muito dano Bom Pegamos aqui Uma época de oceano Vou aumentar o slot E vou colocar Esse gula Que a gente pega combo De guerreiro Só pra dar uma segurada Nesse momento Gastar aqui Tá bom Tenho que vencer Essa rodada agora Tenho que vencer Agora é aquela questão Galera Vamos pegar os juros E aumentar os slots Eu espero Não ficar com Menos de 50 de vida Até pegar o oitavo slot Então vamos ver Se consigo vencer Alguns aí Tem que tancar Nossa morreu muito rápido Ali o gula E o sapo E o sapo tá lá na frente Tancando Aí é terrível pra mim Mas eu acho que Mesmo assim Ainda vai dar bom Galera Só tem esse assassino Tancando aqui na back Acabou ele Já era o jogo pra ele Ah mas tem a garota Sônica Ela é problema Ela é problema Bora 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 Estamos na vantagem ainda Boa 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 Ela já vai pegar O especial dela Mesmo assim O jogo é nosso Pronto Galera Vencemos com o rodado De economia Apesar que eu comprei um Então não foi uma economia Tão alta assim Ahn Cara Sinceramente Eu não tô com o intuito De colocar esse demônio Pra Pra 3 estrelas Não Não tô com o intuito Até porque Eu só vou desperdiçar Cristais de mana Eu não quero fazer isso agora Vou gastar só aqui Ele vai sair da nossa composição Tá bom É só chegar o cavaleiro aí Que eu vou tirar ele Ele tá prestes a vir Então não vou estar gastando nele De forma alguma Deixa ele de fora mesmo Deixa ele de fora Pronto Simbora Pronto Chegaram ali Eu acho que dá pra vencer de novo Galera Esse time aí Ó Vamos eliminar assassina Eliminamos assassina O guerreiro insano tá louco Ele tá louco Ele tá louco O bicho é maluco Eu acho ele muito massa É o meu favorito Boa Boa Vai, vai, vai Garotinho Vai, garotinho E pior que ele tá na reta Do especial demônio Vai morrer Ih, rapaz E esse demônio Não só do especial não é? Solou tudo Tô falando que ele tá loucão Ó Vamos ver se tem coisa boa agora Tem gente que tá lutando ali ainda Acabou a rodada Pronto Beleza galera Vê o Baiacu Mas não é nosso intuito Vamos pegar esse cavaleiro aqui Tá bom Já temos um dele Duas estrelas Garantimos o outro E agora pegamos o oitavo slot Galera Oitavo slot Vamos colocar esse cavaleiro aqui em campo Tá bom Agora com ele E O Gula Pegamos aí mais um combo de mortos-vivos Pra segurar esse L-Gaming Tá sensacional Tá sensacional Vou botar isso aqui no lado de cá E é isso galera E é isso Essa é a nossa composição por enquanto Pra dar uma segurada no jogo Vencemos a última E agora com um a mais Pegando mais um combo Vai nos ajudar muito cara Muito Vai reduzir a armadura Meu time aqui tá Só tem dois magos ali De resto tudo é dano ali AD E tá aí galera Mais uma vitória Cara É assim que eu tô subindo de rank É porque eu não tenho muito tempo Pra tá jogando tanto O chest ranch Por isso que eu ainda não consegui pegar Rainha Ou quem sabe rei Tô jogando uma ou duas partidas por dia No máximo Um estourado mesmo Mas tá dando pra subir Tranquilamente Ó Vem mais um fera ali Fera druida Mas não tô com o intuito de Tá adquirindo ele Vou gastar aqui Ó Observe uma coisa Eu tô gastando apenas Acima de 50 Tá bom Que é o juros O juros não acumula Acima de 50 Se você juntar 100 cristais de mana Não vai te dar 10 Tá bom Porque você sabe A cada 10 você ganha 1 Então o máximo é até 50 Passou de 50 Você pode gastar Pode investir Eu prefiro investir nos slots Por que slots Jeff? Porque quanto maior o slot Maior a porcentagem Na porcentagem Embaixo dos heróis ali Maior a porcentagem De você tá adquirindo Um herói épico Ou lendário E eu quero muito É Épico e lendário Na nossa composição É por isso que eu aumento Os slots rápido Por outro lado Vai reduzir a chance De vir personagens Comuns Raros Super raros Então tenta garantir Os seus super raros Se eles virem Não deixa passar não Vencemos essa tranquilamente Se virem o que eu preciso Da compra Eu vou estar comprando Se não virem Por enquanto Eu não tô atualizando Galera Crocodilos agora Não veio Veio o insano Mas eu não quero ele Nesse momento Agora eu posso me dar O prazer O luxo De poder atualizar Uma Porque eu tô com 63 Não vinha nada Eu vou coisar Veio o Gula Veio o Gula Pra dar uma segurada Nesse início Mas eu sinceramente Não quero investir no Gula Não quero investir no Gula Esse daqui também Eu vou estar tirando ele De campo De jogo Tá bom Eu não vou colocar ele Pra 3 estrelas Eu não tô focado Em guerreiros Tá bom Apesar que daria Daria pra focar em guerreiros Porém eu prefiro fazer A comp de cavaleiros Mesmo Que tá dando muito certo Já vou colocar aqui O cavaleiro do abismo Pra Já vou colocá-lo Para 2 estrelas Também Pronto Beleza Vencemos A próxima eu posso Me dar o luxo De atualizar de novo Galera Ou posso pegar Já direto Nuno slot Eu tô bem Como vocês podem ver Mesmo nessa economia Eu não tô me sacrificando Eu não tô me matando Não cara Eu tô em primeiro Olha isso Tô jogando Parece que eu tô perdendo Mas não Mais um cavaleiro Aqui Isso é muito bom Vamos atualizar uma Pra ver se vem Veio um Ok Ok Atualizar uma Se eu atualizar outra Eu perco os juros Eu perco os juros Porém tem uma forma De não perder Eu vou tirar esse tapa Que ele já vai sair Da composição De todo jeito Vou colocar esse campo E agora eu posso atualizar Beleza Dessa forma Agora eu posso colocar aqui Mais um em campo Show de bola Agora vamos Equipar esse Esse item Vamos deixar guardado Aqui por enquanto Não vou colocar Nesse aqui Vou deixar guardado Bota nesse aqui Pronto Show de bola Galera Eu tô muito tranquilo Já tô com o nono slot Como vocês podem ver Ninguém tem nono slot Na nossa partida Todo mundo com 7 e 8 7 e 8 E os caras que tem 8 Tá longe Tá longe Longe de pegar o nono slot Tá vendo Então eles vão passar aí Pelo menos Ótimo 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 Deixa eu ver Cara Eu não vou tirar o insano agora Vai dar ruim pra mim Mas eu posso tirar esse Não, não, não Peraí, peraí É melhor eu deixar Vou deixar por enquanto Já tá acabando o tempo Se não posso fazer um cagaço aqui Deixa assim Deixa assim por enquanto Deixa a geleia aí também guardada Deixa vir mais alguma coisa aí Que eu mudo a composição Porque nossa equipe tá forte Da forma que está Se eu mudar Eu vou acabar perdendo algumas rodadas Vamos deixar desse jeito aí Deixa eu analisar com mais calma Pra ver o que a gente muda Porque aqui nesse ponto Eu vou vencer todo mundo Pela uma boa sequência, cara Uma boa sequência Ótimo Ótimo O Fox aqui tá me enfrentando Também tá tomando as... Tava me vencendo, mano Ô, louco O Fox tá me vencendo aqui, ó Fox tá fraco não Mas também é a rodada dele lá, né Vamos ver quando ele me enfrentar Bom Aqui, ele tá me enfrentando Na verdade ao mesmo tempo, mano Enquanto ele me enfrenta Eu tava me enfrentando ele Ele me venceu lá Eu venci ele aqui São rodadas paralelas, galera Beleza? Bora ver o que chega agora? Muito boa a rodada Veio o suíno Veio a caçadora aqui, o oceano Ótimo, ótimo, ótimo Eu não vou atualizar outra agora Vamos deixar dessa forma que está Eu tô no aguardo aqui Que venha a Dama Sombria Pra poder tirar esse guerreirinho aqui O Gula, tá bom? Pra não perder o combo de Cavaleiros, mano Ela tá demorando muito A chegar muito Eu não quero mexer na estrutura da equipe agora Eu tenho que vender alguns aí Que estão em campo, mano Alguns O demônio também não tá vindo E eu preciso dele o mais breve possível Bom, mas tá tranquilo Como eu falei Tamo vencendo Agora é o Black Que tá me enfrentando Ó Já matamos um dele Matamos dois Não morreu nenhum nosso Matamos Três dele Morreu nenhum nosso Matamos Agora morreu dois meus Porém morreu outro dele, ó Morreu um cara ali Embaixo O outro tá me enfrentando Boa sorte pra ele É que como eu falei, galera O Juros é o segredo Ó O dano que o cara sofreu agora De dezesseis foi pra nove E aqui tamo vencendo também Foi por pouco, hein? Foi por pouco Se ela virasse aqui no swing Ia dar ruim Não virou Vencemos Essa rodada foi vencida Com dificuldade, galera Com dificuldade Isso Calamidade veio Finalmente Eu vou tá tirando esse garotinho Vamos tá comprando aqui O Calamidade Tá olhando a Calamidade Vamos botá-lo aqui Eu posso tá Deixa eu me ver Ó, tá a dama, cara Vou atualizar uma Boa Boa Atualizar outra Excelente Eu vou tá gastando Peraí Eita desgraça Vou perder minha geleia Perdi minha geleia Galera Não façam essa bagunça Na contagem regressiva Quando eu vi A druida Eu pensei Cara, eu vou rápido Vou colocar as duas geleias ali Porque tava sem espaço Fundi-las Aí eu vim da druida Coloca a geleia de volta Não deu muito certo Eu perdi, cara Rodada Foi um cagaço isso, tá bom? Não façam o mesmo Que eu fiz agora Foi um cagaço Perdi Uma geleia Duas estrelas, mano Eu poderia simplesmente Trancar Não ter pressa, né? Mas não Quis fazer na pressa E me dei mal E foi burrice Era só trancar, galera Era só trancar Porém, não Minha geleia tá aqui, mano Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Tira esse Coloca esse Tira esse Vem pra cá você Cara, eu tava assustado Caralho, viado Perdi Perdi não Deu bom Deu bom Pronto Foi o que deu pra fazer, galera Aqui nas pressas Cara, eu fiquei no sustaço ali, mano Quando eu vi aqui Opa Calma aí, mano Não vou vender nada, não Vou deixar assim Eita Cara Eu tomei ali um susto, galera Porque, tipo Nunca tinha acontecido comigo De deixar a geleia em campo Sabe Nunca deixei a geleia em campo Aí eu não sabia Que ela iria morrer ali Porém, ela iria continuar Eu pensei que eu teria perdido, cara Perdi minha geleia, meu Deus Mas não Não perde, mano Tá safe Agora aqui temos um pequeno probleminha Tenho mais ninguém pra vender, cara Mais ninguém Vou ter que atualizar Isso Pra pegar algumas duas estrelas E liberar espaço Foi exatamente o que aconteceu Que perfeição Meu Deus Que perfeição, cara Pronto Perfeito, galera Só deleitar a estrutura da equipe Ótimo 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 O time tá ficando Cada vez mais forte, galera Cada vez mais forte Cada vez mais forte Pessoal Ó Esse aqui já tá com nove slot Essa aqui também já tá com nove slot Agora eu posso começar a focar aí Pra pegar o décimo slot, galera Tá bom? Vamos focar nisso Já gastei um pouquinho aqui, ó Bora vencer a parada Ótimo Ótimo Parece que essa rodada eu tô apanhando, hein Ah, mas só parece mesmo Vou vencer Bora, 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 bora É, mas tem um insano ali Insano é insano, né, mano? Ha, vencemos No sufoco, mas vencemos, galera Foi no sufoco Cara, que game, mano Boa Vem o nosso lendário Eu vou ter que atualizar aqui Porque Fica abrir slot, cara Vou colocar logo esse Pra três estrelas Pronto É o que deu pra fazer, galera Vamos equipar tudo aqui Que eu tirei muita coisa Só sei rápido Vai dar pra vencer Easy Easy, easy, easy Cadê o meu vazio aqui No meio dessa bagaceira, mano? Aqui, ali Tava chegando o menino, não Pronto, galera Vencemos outra Nosso time tá muito forte, tá bom? Muito forte, muito forte Só tem quatro vivos Contudo comigo, mano E olha como tão Tão gigante no jogo Já tô em primeiro de novo O black aqui Que tá em Com nove slot Ele tá longe De pegar o décimo Tô tranquilaço Tranquilaço Esse aqui Três estrelas Que é o cavaleiro Aegis Ok Hum Cara Vou atualizar uma Boa Ótima atualização Foi muito boa Muito boa Eu não vou atualizar mais, galera Eu não vou atualizar mais nessa Eu não quero descer muito De 50 cristais de mana É bom manter Eu tô tranquilo Porque nosso time tá forte Não é um time fraco Geral Dois estrelas Com exceção ali Do lendário Tamo bem, cara Tamo bem Tamo bem O que tá faltando Pra nossa equipe mesmo, galera É chegar logo Combo de mortos-vivos, cara É a dama sombria A dama sombria Não tá vindo Não tá vindo A dama sombria E eu preciso dela, cara Eu preciso dela Gentilmente Pra poder fechar aí Esse combo Senão vamos ficar sem esse combo De mortos-vivos, mano Ah, e eu vou ter que focar em quê? Deixa eu me ver Cara, vamos ver aí Vamos ver o que chega pra gente O amiguinho aqui ainda tá longe Ele tá fazendo cavaleiros também Tá melhorando o que dá pra melhorar Então vamos gastar um pouquinho aqui Vamos melhorar também Ah, e agora lascou-se Lascou-se, lascou-se, lascou-se Ah, droga Mano, eu vou deixar passar, velho Eu vou deixar passar Eu tô sem espaço, cara Eu tô sem espaço Não tá vindo dos que eu tenho ali repetido Ahn Tem esse cavaleiro da calamidade Que só tem um encanto Com uma estrela, mano E esse outro aqui Se vier outro dele É perfeito Vai abrir slot, mano Tamo enfrentando aqui o Black Black que gastou tudo, hein Morreu mais um ali, galera Eu acho que vamos vencer com tranquilidade Esse jogo, hein Tranquilidade É só continuar trabalhando juros Não fazer a burrice de gastar tudo A menos que eu entre em uma situação crítica Que eu perca um jogo Se eu perder uma partida Eu gasto tudo que eu tenho, galera Tudo Que é pra ficar gigante E destruir o adversário que me matou Boa Boa Ó Já gastei um pouquinho mais Pra aumentar logo esse slot Já gastei um pouquinho mais Pra aumentar esse slot Eu vou tentar destruir agora O Borda ainda tá longe Pra pegar o novo slot Porém ele já tem É... Um, três estrelas ali Mas não é muita coisa O time dele tá fraco O time dele tá fraco Tá bem tranquilo o jogo Tá bem tranquilo Tá bem tranquilo Vamos lá Simbora Vamos vencer essa parada Bom, galera Como vocês podem ver Tá sendo bem tranquilo Já tô no top 3 Isso com muita facilidade Eu tô chegando Tranquilo Daqui a pouco eu tô rainha já Diva E em breve rei Se tudo der certo aí É só jogar nessa pegada Faça o que eu tô fazendo Que vai dar certo pra você, galera Eu garanto Eu garanto Vai dar certo pra você Faz o que eu tô fazendo Que é sucesso Ó Já tô focando nos slots, galera Tô focando nos slots Lá vem o décimo slot Eu tô com o banco todo cheio Tá ligado? Todo cheio, todo cheio Quero pegar logo o décimo slot Pra jogar alguém lá E ver o que dá pra fazer aqui, mano Desocupar um pouquinho aqui Aí agora eu vou fazer o que? Com juros eu vou só atualizando Mano, o Black provavelmente Vai morrer agora Se ele me enfrentar Se ele for me enfrentar Ele já era Ó lá E aí? Black tá me enfrentando Black já era O Borda tá me enfrentando Mas o Borda não vai conseguir vencer Com a sua composição que ele tem, cara Vamos ver o Black lá Como é que tá O Black tá sendo destruído Obliterado Ó O Borda tá peitando, hein? Ó O Borda tá peitando o Borda O Borda venceu, galera O Borda me surpreendeu O Black acabou morrendo Sendo obliterado E tome a preocupação Só com o Borda aqui, cara Pronto Tá tranquilo ainda assim Ainda assim tá tranquilo Ó, morreu O Borda tem oito slots Eu já vou pegar o décimo agora, mano Tá tranquilo Próxima rodada Eu já pego o décimo, mano Faz o seguinte, cara Cara, eu não vou pegar ela agora Vai ser muito... Vou tirar essa aqui Que vai ser mais difícil Botar pra duas estrelas Pegar ela Atualizar uma Outra Nada Pronto Galera Vamos fazer o seguinte, ó Estrutura de equipe Tartaruga aplicar Pronto Formação Tartaruga, meu filho Pronto Formação Tartaruga É... Aqui a mesma que ele fez Bora ver que se com apenas a formação Eu já consigo vencê-lo Eu tô com 50 cristais de mana ali ainda Ele só tem 17 Então posso deixar meu time absurdamente mais forte que o dele Sem falar que na próxima rodada já pego o décimo slot Teria uma mais em campo Então não tô preocupado se vou perder pra ele ou não Ó, perdemos esse round pra ele Parece que a equipe dele realmente tá muito forte Tá muito forte Não esperava por esse poder todo não, hein, garoto Bom, foi bom pegar aquela hora Ah... Já podemos colocar aqui em campo Tá bom? Temos outro em campo Agora é hora de atualizar, cara Hum... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Esse aqui que não vem nem com a gota Não tem nada É... Não tem nada Mas não vai dar tempo de colocar ela em campo, galera Vamos só equipar o que eu tenho aqui pra equipar Pronto, galera Tô com uma mais em campo Bora ver o que aqui dá agora Uma mais em campo Sendo que um ficou com duas estrelas E... Nossa senhora Que isso Que culpa é essa, mano, dele? Tá me dando uma dor de cabeça Que eu vou te contar, viu? Conseguimos vencer aqui, mas... Cara, se esse maluco pegar o Nuno Slot Ele vai me dar dor de cabeça Eu não vou brincar muito com ele, não, viu? Vou brincar, não Vou gastar tudo que eu tenho aqui agora Não vale a pena gastar mais uns 10 Deixa eu ver... Tá bom Galera Precisamos do tubarão, pessoal Precisamos do tubarão Tô com o combo de mortos-vivos de volta Mas preciso desse tubarão, cara Não tá chegando Ele pegou Nuno Slot Ele vai me dar dor de cabeça Vai não, meu time agora ficou gigante Agora o meu time ficou gigante Isso aí Tivemos um adversário interessante Pô, tá ficando chato a parada Eu tava ganhando muito fácil Peguei um adversário interessante aqui, mano Calamidade Acabei de gastar pra eu colocar lá Agora que ele vem Deixa eu ver Qual é que tá repetido aqui agora, mano Ah, entendi Por causa desse lendário Entendi Por causa do lendário É lendário Eu tenho três magos em campo Não é muito interessante Eu preciso do Do outro Posso tirar essa aqui e colocar Mas eu vou tirar esse lendário E colocar o Tubarão Tubarão em campo Bom Vou atualizar aqui Não vou querer pegar ele Boa Boa, boa Então vamos gastar mais agora Pra pegar esse 1 de juros Ó, o Borda Ele não tem nada Ele já gastou tudo O que tinha ali Borda tá com a comp forte Cara, eu tô gostando A comp dele eu realmente Tô gostando Tá de parabéns, Borda Tá de parabéns Aí, ele veio Ele veio, galera Pessoal Eu tenho que me livrar De um dos Dos magos Vamos fazer o seguinte Eu vou tirar isso daqui Só pra testar Acho que eu não vou perder, né De brincadeira comigo, né Ó o voodoo 3 estrelas aí, pai Ha Voodoo 3 estrelas aí, pai Ha Agora estamos com os 8 combos, galera Uma mais que ele Vamos ver o que é que vai dar Vamos ver o que é que vai dar Vamos ver o que é que vai dar Ele tem 3 de 3 estrelas Eu só tenho uma Não, eu tenho 2 Tenho 2, perdão Tenho 2, tenho 2 Ó, o assassino dele ali já era Cara, eu acho que ele não vai ter chance não Minha comp tá completa, galera Tá completa Opa Vai ter chance sim What the fuck, mano Como ele tá dando dor de cabeça, cara Eu adorei, mano Não é toda partida que eu pego um adversário Que me peita desse jeito aí, não, mano Ele lutou muito bem, cara Ele lutou muito bem Lutou muito, muito, muito bem Tá de parabéns, meu garotinho Beleza, vamos pegar essa galéia Deixa guardada Ó, já tenho 1, 2 Eu posso colocar agora o cavaleiro da dragão Pra 3 estrelas daqui a pouco, mano Pô, você tá pensando o que? Comprei logo esse E o suíno também pra 3 estrelas, galera O suíno também pra 3 estrelas, hein Cara, que dor de cabeça ele me deu, hein Que dor de cabeça, mano Que dor de cabeça Vamos lá, vamos lá Ele vem, ó Ó, assassino vem logo pra back Ó, assassino ali vindo, ó Veio, ó Só que o assassino entrou no meio da bagaceira, mano Essa formação tartaruga quebra assassino Opa Ele tem nem dado também Não, dessa vez ele foi morto de uma forma absurda Vencemos, galera Vencemos Como eu mostrei pra vocês aí É uma comp forte Mas não é só a comp A comp de cavaleiro Você tem que utilizar essa questão dos juros Como eu falei Porque foi isso Cara, vocês perceberam que eu peguei 9 slot Os cara não tinha Quando eu peguei 9, tinha maluco com 7, mano Tá ligado? Glitante E os cara que já tava com 8, tava longe Tava no comecinho do 8, tava muito longe pra pegar o 9 E já tinha gastado O problema nisso É que, ó lá Vamos pegar o bispo 2, hein Acabei de pegar bispo Já peguei bispo 2 Ó Caramba, já tamo na metade do bispo 2 Já vencendo o outro Eu já vou bispo 3 Tranquilo Ó, como vocês podem ver aí, ó É, o resultado final da partida Muitos dos jogadores cavaleiros ali, ó Chegando aí no bispo O Borda, porém Não é à toa que o Borda me deu trabalho O Borda, ele também é um bispo Bispo 1 Não é à toa que ele me deu trabalho A comp dele foi boa A comp de demônios Boa, gostei Deu trabalho Se ele conseguisse É... O 10 slot ali Seria uma luta, cara Sensacional Mas galera, ó O erro da maioria dos jogadores É que eles ficam atualizando Nos níveis iniciais Cara, gasta tudo Não pega os juros Trabalhar os cristais de mana É o segredo pra vencer Fiz vídeo aqui no canal Falando sobre isso também Só dá uma olhadinha Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Beleza o like Compartilha com os amigos Até a próxima Fiquem com Deus E tchau 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 Tchau